e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro nosso lar produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá caríssimos ouvintes é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo a nossa conversa sobre o livro nosso lar essa obra muito assim maravilhosa ditada pelo espírito André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá ouvintes novamente juntos para estudarmos dar continuidade ao estudo nós estamos no capítulo 4 no parágrafo continuamos no parágrafo 18º não é nós vimos no programa anterior é a situação do arrependimento do André Luiz e o ministro Clarencio orientando ele que não se desesperasse que o arrependimento é muito importante mas que o desespero não ajuda e que todo aquela aquele choro dele atingiria aos espíritos que intercederam por ele intercederam a Deus para que ele tivesse uma oportunidade de ser ajudado de ser amparado e levado a nosso lar foi isso que nós mais ou menos comentamos no programa passado então continuando décimo oitavo parágrafo que começa assim ó meu filho não te lastimes tanto busquei te atendendo a intercessão dos que te amam dos planos mais altos tuas lágrimas atingem seus corações não desejas ser grato mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas na verdade a tua posição é do suicídio inconsciente mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da terra nas mesmas condições acalma-te pois aproveita os tesouros do arrependimento guarda a benção do remorso embora tardio sem esquecer que a aflição não resolve problemas confia no senhor e em nossa dedicação fraternal sossega a alma perturbada porque muito de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos então é muito importante também isso né esse conforto que a gente sabe que recebe dos amigos espirituais a todo instante quando estamos encarnados esse apoio esse amparo essa conversa vem no momento do sono no desdobramento pelo sono quando a gente dorme muitos de nós se antes de nos recolhermos fizermos fizermos as nossas orações lemos uma página e nos acalmarmos uma meditação muitas das vezes vamos ter também esses conselhos amigos paternais desses espíritos bondosos não é e e é isso que andré luiz está incentindo com certeza todo esse apoio desses que já caminharam igualmente como nós estão numa posição e mais elevada do que nós mas com certeza quanto mais a gente se eleva mais a gente compreende é que a gente tem que ajudar aqueles que estão caminhando também como nós não é e é interessante né o a gente perceber que o clarencio ele tem toda uma moral não é amadurecida para falar com andré luiz e dizer realmente que ele é um suicida porque ele no caso ele ele vai pessoalmente cuidar do do andré luiz então quando a gente realmente se compromete com alguém de cuidar de ajudar de estar presente na vida dessa pessoa a gente pode ter essa atitude do clarencio de chegar para pessoas e falar honestamente claro com jeito mas se a gente só vai falar por falar a gente não deve fazer isso porque a gente não está comprometido com essa pessoa e para que que a gente vai jogar na cara dela vamos dizer assim entre aspas né para que que a gente vai falar certas coisas se a gente não vai estar ali para dar apoio a ela então que a gente tire essa lição para nós mesmo que você tenha que seja verdade mesmo que seja verdade como os espíritos são bem claros em dizer ela é como um diamante ela não deve ser atirada porque machuca porque quem vai quem se compromete com o outro é porque já tem algum sentimento bom então sabe corrigir com com ternura com afeto não é que vai que vai esconder porque o verdadeiro amigo não faz isso o amigo verdadeiro aquele que está comprometido que cuida que está sempre presente esse ele tem autoridade moral para realmente falar a verdade mas como o marco colocou sem agressividade sem sem um sentimento de superioridade porque até a postura do clarencio sentar-se à cama para conversar com o andré luiz fazer cafuné já é uma postura de quem está querendo dizer para o outro eu não sou superior a você por onde você andou eu já andei o que a diferença que eu já caminhei mais um pouco não é e já já tive mais experiência do que você mas é só isso então ele senta hoje em dia né marco os pedagogos nos orientam uma coisa muito importante que eu não sabia disso na minha época né em que meus filhos eram pequenos é a questão de você quando for falar com a criança você abaixar e olhar nos olhos dela é muito importante para você não criar essa impressão falsa de que você principalmente essas de hoje que esses espíritos estão recarnando né são muito inteligentes são às vezes mais evoluídos do que nós então a gente também abaixar para conversar isso é muito importante mas tereza falando ainda da da oração né da intercessão sim que o clarencio está pedindo aqui para ele aproveitar os tesouros do arrependimento nós até grifamos aqui na revista espírita de 1867 a la kardec coloca uma mensagem do espírito intitulada assim luta dos espíritos para voltar ao bem é revista espírita de julho de 1867 mês de julho de 1867 a dissertação é grande nós vamos ler só um trechinho para a gente conjugar com o que está aqui no livro nosso lar né ele disse espírito diz assim obrigado caro irmão por vossa compaixão por aquele que espia pelo sofrimento as faltas cometidas então já está reconhecendo a falta como andré luiz aqui obrigado por vossas boas preces né inspiradas por vosso amor aos vossos irmãos né e aí ele continua mais adiante né Deus é tão bom que depois de me haver imposto a expiação pelo sofrimento teve piedade de meu arrependimento porque sabe que eu fali foi por fraqueza e que o orgulho é filho da ignorância então ele está reconhecendo o erro o orgulho que ele faliu pelo orgulho e mais adiante lá no final ele fala assim a ditosos ele o espírito falando né ditosos os que oram pelos irmãos que sofrem suas provações na terra tornar-se ao leves e a recompensa que os espera está acima de suas expectativas e nós vemos aqui conjugando também a obra com a obra ação e reação que nós já lemos no programa passado o o instrutor do livro ação e reação ele fala com relação a isso aqui né é de todos os que oram pelos irmãos que sofrem ele diz assim a prece no sentido a que aludimos é sempre um atestado de boa vontade e compreensão no testemunho de nossa condição de espíritos devedores né então o que que nós queremos dizer com isso o mais beneficiado da prece é primeiro o primeiro desculpa o primeiro beneficiado da prece é aquele que faz né é aquele que faz a prece né é o que o espírito está falando aqui na revista espírita complementando o que ele está dizendo aqui na sua reação então tudo aquilo que que nós possamos é aproveitar com os tesouros do arrependimento né façamos façamos não nos esquecendo nunca que espíritos tudo isso aqui que a gente está lendo desde o programa passado o penúltimo e agora sobre essa questão da intercessão é para que nós coloquemos sempre na nossa na nossa mente a nossa ideia nosso pensamento do dia a dia que espíritos estão muitos vários espíritos estão torcendo por nós pela nossa encarnação pelo nosso aproveitamento né um pouco que seja e mais oportunidades que estamos aqui no corpo de carne e e lembrando sempre como diz também o instrutor aqui no livro ação e reação que o corpo de carne vale por verdadeiro prêmio da boa vontade da bondade divina vale por verdadeiro prêmio da bondade divina que é necessário valorizar né também continuando a leitura para terminar esse capítulo é o último parágrafo começa assim ante a generosidade que transbordava dessas palavras mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente e a ver que agora o choro ele tem uma causa diferente daquele primeiro choro porque ele chora três vezes aqui nesse capítulo o primeiro choro ainda era de insatisfação ele não estava acreditando naquilo ele estava é indignado vamos dizer assim era um choro de indignação o segundo choro já é um choro que ele já está mais né mais aberto a aceitação e esse terceiro choro é aquele choro que verdadeiramente é aquele choro de arrependimento de um choro vamos dizer assim podemos dizer consciencial ele já tinha tomado consciência da sua situação e estava com vontade de modificar não é e a gente vê na obra pelo que eu me lembro eu acho que não tem outra outra hora que ele chora eu não me lembro assim de outro chora lá na frente ele chora quando ele faz é verdade lá lá para fazer se Deus permite a gente chegar lá no último capítulo quando ele dá não 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 eu não lembro muito bem no último capítulo ele está mais é com raiva é mas é primeiro depois depois ele melhora pouco de ciúme não vamos ver isso mas ele chora se eu não me engano ele faz dá um passe e a bolsa fica curada assim a bolsa cega isso isso não sei isso eu não lembro bem mas mas poucas vezes ele vai chorar ele gastou as lágrimas aqui é diferente né é como você colocou nós colocamos no acho que foi no programa anterior sobre o choro de arrependimento de pedro é né mas ainda encarnado e o choro de arrependimento de judas no desespero já no plano espiritual né e há um às vezes há um comentário irmãos companheiros que comentam que vez ou outra que jesus teria assim que desencarnou saiu do corpo da cruz teria ido ter com judas e tirar irmãos irmãos foi ter com judas sim claro que tem como teve como como está sempre com todos os sofridores mas não tirou de judas do seu sofrimento quem tira ajuda do seu sofrimento é próprio espírito né como andré luiz aqui que não tem diferença né não tem diferença nenhuma e mais e outra coisa falando mais um pouco dessa intercessão porque quem nos tira da nossa turbulência do nosso comportamento errôneo somos nós mesmos nosso esforço como nós vimos aqui porque mais do que a oração de jesus por nós não tem mais poderosa com certeza não tem e ele ora por nós o tempo todo trabalha por nós o tempo todo né mas depende tudo do nosso comportamento da nossa mudança que é muito difícil eu sei muito bem que é muito difícil é com certeza principalmente isso que vos fala mas vamos lá é então a gente para resumir né a gente terminou o capítulo 4 a gente pode resumir assim que o andré luiz ele estava ele foi levado ao hospital ele foi para uma sala de orações ele recebeu o atendimento do médico henrique de luna ele recebeu clarencio que o acolheu não julgou nem condenou apenas o amparou não é e falou ele tomou conhecimento que existe o suicídio inconsciente ou indireto não é então esse foi o o resumo do capítulo 4 vamos entrar agora no capítulo 5 da obra é o título é recebendo assistência e começa assim é você o tutelado de clarencio a pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão grande bolsa pendente na mão como quem conduzia petrechos de assistência endereçava-me ele sorriso acolhedor ao meu sinal afirmativo mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou sou lísias seu irmão meu diretor o assistente henrique de luna designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento tereza só um detalhe né no plano espiritual nós já comentamos isso e vamos ver né e vamos ver muito isso adiante no pronto aqui na nossa enquanto encarnados na sociedade é nós colocamos às vezes uma máscara daquilo que nós não somos né nós né como diz a resposta oito acho que é da pergunta oito nove o livro dos espíritos se eu não me engano deixa eu ver aqui basta uma oito é essa leve arranhadura é oito nove cinco né né postos de lado os defeitos e os vícios acerca pergunta número oito nove cinco postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar qual o sinal mais característico da imperfeição o interesse pessoal muito boa essa resposta ele continuando ele fala assim pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo homem de bem mas essas qualidades conquanto assinale um progresso nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto né as qualidades morais são como um objeto de cobre a douradura que não resiste a pedra de toque o objeto de cobre quem conhece bem polidinho ele é bonito lindo mas batou a pedrinha ali arranhou já demonstra que não é bem assim que não é ouro não é ouro é isso é então por que que a gente está falando isso porque o lisas entra aqui e fala sou seu irmão sou seu irmão mas ele está dizendo isso no plano espiritual não tem como não sentir não tem como não sentir no livro libertação a tereza leu aqui alguns alguns capítulos alguns programas atrás que é uma personagem do livro que ela é eu esqueci o nome dela que ela é esposa do não não tem nome ela não tem nome ela é ela tem nome coitada mas a gente não sabe a gente não falou ela nem quer dar nome a moça ela é a segunda esposa do médico ela é muito bonita e o André Luiz exalta a beleza dela é nunca eu não tinha visto o André Luiz ainda exaltar tanta beleza de alguém eu só exaltava e aí ele vê ela dormindo e quando ela vai dormir a situação lá e ela sai do corpo quando ela sai do corpo desdobrada pelo desdobramento que é o que acontece conosco enquanto dormimos quando ela sai ele vê o aspecto de ele fala palavras dele o aspecto de bruxa das bruxas convencionais ele fala até isso eu não sei o que é bruxa não convencional mas ele fala isso bruxa convencional e tal aquela bruxinha do programa da da televisão ela era bonitinha é daquela convencional da branca de neve eu não sei o que é isso mas tudo bem então bruxinha então o que que nós estamos falando isso porque no plano espiritual não tem como enganar né não tem como mentir é muito os espíritos mais esclarecidos não tem como né você é o que você vai nós vamos nos mostrar como nós somos realmente por dentro a realidade né e aí na terra a gente chama irmão às vezes não tá sentindo que é irmão nada é apenas uma uma palavra jogada ao vento né a gente tem que ter cuidado com isso o lisas é ele é um visitador do serviço de saúde ele é um enfermeiro né quando ele chega aqui ele fala assim sou o lisa é seu irmão e ele tá falando realmente uma fraternidade real isso aqui ele tá sentindo então André Luiz por que que nós ficamos dizendo isso quando ele já falou no capítulo anterior que ele se sentia incomodado com a boa vontade do atendimento que as pessoas faziam pra ele nunca deu que ele nunca deu e ele sabe que errou e aí aquela é aquela outra face que a gente tem que aprender a oferecer né a outra face é a face da educação da da calma né da gentileza né isso nós temos que é que aprender principalmente esse que vos fala e a gente percebe que no mundo espiritual estudando as obras há uma hierarquia mas não é a mesma hierarquia aqui do nossa de encarnados aqui na terra que a hierarquia aqui ela é baseada no poder no dinheiro não é ela é baseada nos títulos lá não lá é baseado no mundo espiritual a hierarquia é a hierarquia moral a hierarquia de conhecimento e de moralidade no bem nos títulos morais no bem nos títulos morais então ele ele o o Lízias ele diz né que o Henrique de Luna o designou pra pra cuidar do André Luiz mas como a gente sabe que o acaso não existe não é já dizia Kardec Allan Kardec provavelmente esse espírito Lízias que mais tarde a gente vai ver o quanto vai se tornar amigo de André Luiz já devia ser um conhecido dele né Marco de outra de outras experiências porque o acaso não existe ninguém passa pela nossa vida sem um objetivo sem um porquê não é às vezes até uma pessoa que bate a nossa porta tô me lembrando agora que no livro evangelho segundo espiritismo no capítulo fora da caridade não há salvação a tem um espírito que dá uma mensagem para Kardec que é a irmã Rosária se eu não me engano é ela ela fala que até o mendigo que bata na nossa porta que a gente não repila esse essa pessoa porque pode ter sido alguém que foi muito caro a nós na outra encarnação ela fala isso no evangelho segundo espiritismo então se até o mendigo que possa bater na nossa porta possa ter tido um relacionamento anterior conosco em outra encarnação imagine se esse Lízias esse enfermeiro que vai cuidar do André Luiz que vai se tornar um amigo dele se já não travou um conhecimento anterior é lógico que sim não é isso dá pra gente já depreender não é e aí o André Luiz pergunta é enfermeiro indaguei sou visitador dos serviços de saúde nessa qualidade não só coopero na enfermagem como também assiná-lo necessidade de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados então ele ele faz ele tem o papel de enfermeiro mas também de assistente social também de conselheiro ele acumula todas essas funções e aí ele se autodenomina visitador dos serviços de saúde porque aqui na terra há uma separação enquanto nós não é nós temos os enfermeiros assistentes sociais temos os psicólogos lá ele faz ele consegue né o Lízias ele consegue abranger todas essas essas categorias de ajuda e nós já começamos a ver aqui a organização e vamos ver logo em seguida a Tereza vai ler agora a amplitude dos departamentos que funcionam lá no nosso lar tal organização vamos ver depois detalhes de limpeza de aceio né tudo isso né ele ele então tudo todo hospital aqui deve ser um um plano de saúde aqui é bom e se hospital vão ver que realmente é dos melhores o preço aí é caro o preço aqui é caro né então a gente consegue ver também que a visão no mundo espiritual da medicina já é holística já é diferente da visão aqui da da terra que infelizmente agora a gente né a gente vê que o ortopedista ele é não é não tô criticando mas é agora é você tem que ir num que é só entende de mão o outro que só entende do pé o outro que só entende do cotovelo o outro da cabeça e no mundo espiritual a gente consegue notar aqui por essa fala do Lízias que os espíritos eles conseguem concatenar várias categorias no caso de ajuda o Lízias ele é psicólogo ele é assistente social e ele é enfermeiro porque ele não tá enxergando só o corpo ele tá enxergando também a alma do doente a alma do André Luiz e de todos que chegam lá que é o que muitos médicos também e graças a Deus alguns já estão começando a ter esse comportamento de entender de tentar conversar um pouco com paciente então nós vamos nos despedir agora porque já estamos chegando ao final do programa e na semana que vem a gente semana que vem não no próximo programa continuamos um abraço a todos fiquem com Deus muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Tereza Cristina e Writing Tereza Cristina e